A biomassa de banana verde é um alimento nutritivo e versátil, utilizado na culinária funcional e saudável. É produzida a partir da banana verde cozida e triturada sem adição de conservantes. É uma excelente opção para enriquecer receitas e promover a saúde, através de uma alimentação saudável. E esse produto, produzido pela Agronatura, como nós vimos na reportagem anterior, é utilizado na merenda escolar do município. E nós vamos ver uma forma de utilização na receita da semana. Confira! E nós estamos na padaria escola de Teutônia, para aprender a fazer uma receita à base de biomassa de banana verde. Cândida, a gente conheceu a agroindústria da Jacinta e do Rams, onde eles fazem a biomassa de banana verde, que está aqui na escola, um dos ingredientes principais dessa receita, e que está aqui na merenda escolar. Por que a biomassa foi escolhida como ingrediente? A biomassa, então, ela vem para incrementar os preparos aqui da padaria escola, que já utiliza muitos ingredientes da agricultura familiar, e que estão em acordo com as diretrizes do programa, de procurar oferecer sempre alimentos mais saudáveis. E a biomassa, ela tem muitas propriedades nutritivas, e é um alimento muito saudável, muito completo, né? E que vai tornar ainda mais saudáveis, então, os preparos que já são feitos aqui. E a Tia Cacau, então, vai aproveitar muito bem e vai mostrar para nós aí. Isso aí! A gente está aqui, então, com a Cláudia, mais conhecida como Tia Cacau, aqui pela escola, ela é merendeira do município. Cláudia, conta para a gente, então, como é que está essa experiência, com essa receita e aceitação dos alunos. Então, a gente fez vários testes, fizemos, inclusive, esse cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde, fizemos também pão e foi aprovado. As crianças adoraram. Então, vamos conhecer e aprender a fazer aí, então, né? O cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde. Então, aqui temos a minha colega Jéssica, que ela vai me auxiliar. A gente vai fazer o cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde. Então, a gente vai começar a receita. Então, começamos com três ovos. Agora, vamos colocar meia colher de sal. Duas colheres de açúcar mascavo. E vamos mexer. Então, agora a gente vai colocar um terço de azeite. Uma xícara de leite. Vamos colocar o tomate picadinho, que também vem da agricultura familiar. A cenoura cozidinha e picada. O brócolis, que também é da agricultura familiar. Vamos colocar quatro colheres de sardinha. Sardinha que a gente já preparou. Uma colher de orégano. E agora vem a nossa cereja do bolo. A nossa biomassa de banana verde. 175 gramas. Além de ser um ótimo nutriente, ela não muda o nosso sabor e nem altera na cor. Agora a gente vai acrescentar três colheres de farinha integral. E oito colheres de farinha de trigo. E agora é só misturar. Depois da gente misturar bem todos os ingredientes. Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó químico. E agora a gente vai colocar nas forminhas para em seguida levar ao forno. Então a gente coloca nas forminhas até a metade de massa. Então aqui a nossa receita. Rendeu 21 cupcakes. Que agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos. E agora a gente vai fazer isso. A gente está aqui então com os alunos do sexto ano aqui da escola e a gente convidou eles para experimentar então esse cookie de sardinha. Isso aí, então já ficou pronto o nosso cupcake e agora as crianças vão provar e vão dizer o que eles acharam. Vamos lá? Prova aí, nos dizem o que vocês acharam. Tá gostoso? Tá gostoso? Tchau. 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 Tchau.